E aí pessoal, Maldinho Mariano do canal Querer Fazer, gostou de ver? Olha aí, eu quero te mostrar mais alguma coisa sobre essa planta, Sagu de Jardim, mas o nome original é Sica Revoluta. Tem outros nomes populares também no nosso Brasil, mas vamos lá conhecer? Vem comigo! Então pessoal, agora eu quero mostrar essa planta para você, o que eu fiz, o acompanhamento que eu tive com ela durante um ano e pouco. Bom, isso aqui era dia 7 de 11 de 2020, eu fiz uma limpeza nela e resolvi mostrar para vocês como é interessante essa planta. É uma planta de difícil crescimento, ela cresce muito lento. Eu quero mostrar algumas características dela para você, é só, vocês estão ouvindo esse barulhinho aí, ó. Eu moro na beira do rio, próximo ao rio, próximo ao córrego e tem muitas rãzinhas, não é sapo não, são rãs, pequenas rãs, vermelhinhas, miúdas. Então, é o tempo todinho no ouvido, mas vamos lá. Nome comum, Sagu de Jardim, Sica, Palmeira Sica, Sicas e outros nomes aí mais populares que não anotei aí para você. Então, o nome científico é Sicas revoluta, né, e da família Sica de Ciai. A origem é uma planta asiática, principalmente no Japão e também ela ocorre em algum lugar na China. A origem é uma planta asiática, principalmente no Japão e também ela ocorre em algum lugar na China. Essa espécie, por ser exótica, linda, né, bonita, então ela é empregada como planta ornamental ao redor do mundo todo. E é também usada para a fabricação de sagu, que também é produzida a partir de outras plantas, né, incluindo a mandioca, aquele saguzinho que as crianças gostam de comer. Essa aqui é uma das espécies, né, tem mais ou menos 50 variedades. Essa aqui, ela pode crescer até 5 metros de altura e tem um longo período de tempo. Ela pode levar até 100 anos para a planta atingir esse tamanho de 5 metros. E ela pode viver por vários séculos. Então essa planta é bastante simétrica, né, com uma coroa de folhas pinadas, verde escura, brilhante, que cresce em um tronco com até 40 centímetros de diâmetro, às vezes até menor. É interessante ressaltar que essa minha planta aqui, ela é uma espécie feminina, né, tem a masculina e tem a feminina. No final vou mostrar a foto aí da masculina. Então o sagu de jardim é uma planta tóxica, né, dependendo da quantidade que for ingerido. Então, mas como faz sagu, né, com essa planta? Então para a extração do sagu, o seu amido deve ser cuidadosamente preparado para que as toxinas sejam extraídas. Então é qualquer um que vai preparar esse alimento. Dizem que ela é muito tóxica para os pets, né, os animais domésticos. Como gato, cães, né, os cães, os gatos têm mania de comer gramíneas para problema de estômago, né. Então, por isso que é bom você podar e deixar elas um pouco mais altas. Eu não tenho certeza, mas diz que pode chegar até 75% de mortalidade dos animais que consomem alguma folha, né. Então, tem que tomar cuidado com os nossos pets. Então as suas folhas podem chegar de meio metro a um metro e meio de comprimento. Com até 18 centímetros de largura, né, uma extremidade da outra dessas folhas. Com bordas fortemente recurvadas. No latim tem o nome de recurvata, né, justamente por causa desse ângulo que ela faz e essa curvatura dela. Então, todas as espécies dessas cicas, né. Todas as espécies têm toxina potentíssima que pode causar sintomas graves e também pode até chegar à morte, né. Então, a gente tem que tomar cuidado. E o cultivo dessa planta é muito simples, né. A minha aqui, eu plantei ela no solo mesmo, deixei um pouco alto e o fertilizante bem pouco, né. Então, fertilize a cada três meses com pequenas quantidades de fertilizante comum para garantir o crescimento contínuo da planta. Inclusive, adubo, né, de gado ou de galinha, né, pouca coisa ou então material orgânico decomposto. E não tem muito problema. E a rega, de forma moderada, durante o período de crescimento, diminui as regas em outros períodos. Regas em demasia podem apodrecer as raízes e o caule subterrâneo. Tolera bem períodos de secas, né. Então, é bom plantar ela na meia-sombra. Ela adapta muito melhor na meia-sombra. Luz pode ser cultivada sob a luz solar direta ou em área sombreada, mesmo em interiores, mas que esteja bem iluminada, né. O solo, ela cresce em solos arenosos e profundos, bem drenado para evitar apodrecimento das raízes e troncos subterrâneos. Com pouco de matéria orgânica, ele prefere o pH de neutro e ligeiramente ácido. A temperatura é bem adaptada a regiões temperadas ou subtropicais e comumente cultivada nos trópicos também, né. Tolera temperaturas de até menos 10 graus Celsius no inverno. E suporta até cerca de 33 graus nos dias mais quentes. A propagação pode ser propagada por sementes que eu estou tentando agora, eu não sei se eu consigo, por remoção de novos vasais, que são aqueles brotos laterais também, retirei. E eu coloquei diretamente no vaso e não... ele morreu. Então, eu fiquei sabendo que você retira, pode deixar até 30 dias ela jogada por aí fora. Eu falo jogada no sentido assim, coloca no lugar antes de plantar, deixa ela dar uma desidratada e depois planta num vaso ou no solo, terreno 50% de terra normal e 50% de areia, né, mais ou menos. Não precisa também ficar preocupado com isso, porque ela adapta bem qualquer tipo de solos. E aí pessoal, hoje eu vou comer a carona aqui pra dizer a data. Olha isso, demora, mas demora a abrir. Hoje são 16 de dezembro, dá até chovendo, olha o jeito que eu estou aqui. Não é que está frio não, porque velho não pode pegar chuva na cabeça. Então, não abriu, demora muito. Hoje são 16 de dezembro de 2021, tá? Então, olha aí. Vou acompanhar ele agora diário. Pra ver o que acontece. Quanto tempo ele demora pra abrir, ó. Tá bom? Então, nos acompanha aí. Ela produz semente de formato oval, né, com mais ou menos 3 a 5 centímetros. É coberta levemente com alguns pelos de cor alaranjada ou vermelha e às vezes amarela. Encontrei uma aqui e eu fiquei um tempão guardado, guardando ela, né, guardei. E agora tem pouco tempo que eu resolvi colocar na terra. Vamos ver se ela vai reproduzir. O interessante dessa planta é que se você for plantar em vaso, como o crescimento dela é muito lento, Então, você pode, de 4 a 5 anos, você muda o vaso. Olha aí o tempo. Você pode deixar num vaso muito tempo. Você com uma planta dessa, eu costumo dizer, a gente morre e a planta fica, né? Então, ela começa a crescer muito devagar e também o tronco dela engrossa um pouquinho, mas o vaso deve ter pelo menos aí uns 20, 25 centímetros de âmbito, o primeiro vaso ou mais, né? E deixa ela à vontade, por um bom período. Só lembrando que a gente chama ela de palmeira, de coqueirinho, mas não é palmeira. Ela simplesmente parece com uma palmeira, né? Mas é isso aí. Vamos continuar vendo a nossa planta. Então, continuando aí, ó, 6 de 1 de 2022. Ela já está aberta e crescendo rápido as folhas de dentro. Quer dizer que nasce aí uma coroa de sementes, né? A flor dela, essas bolinhas brancas aí ou claras, elas ficam grandes, fica aquela alaranjada ou amarronzada. E olha aí que coisa mais linda de Deus. Agora eu estou mostrando aí para vocês as cicas machos. Sai esse pendão aí alaranjado, amarelado, né? E é um pouco diferente da fêmea. E realmente macho e fêmea. Mas é coisa de Deus mesmo, olha aí. E agora finalizando, olha aqui. Folha linda, filmada aí, mostrada bem de pertinho para vocês verem. É linda mesmo. Plante no seu jardim e que Deus possa abençoar a todos. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e dar um like aí. E veja aí as referências aí no final e outros vídeos que nós temos a apresentar a você. Então é isso aí, pessoal. Chegou o final do nosso vídeo, né? Hoje são 19 de janeiro de 2022. Veja como ela está. Olha aí. Olha o tamanho dessas folhas. Olha, ela deve ter mais ou menos um metro e meio de comprimento. Então depois que ela brota aí, ela cresce rápido. Depois paralisa, que é uma planta de lento desenvolvimento, né? Está aqui nossa planta. E quero agradecer a vocês pela paciência. Beijo no coração e até o próximo. Beijo no coração e até o próximo. Beijo no coração e até o próximo.